A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus Programa de Estudo do Novo Testamento Sob a Ótica da Doutrina Espírita Apresentação, João Nogueira e Convidados Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós outra vez com alegria renovada Aquela alegria cristã, aquela alegria espírita Que mostra pra gente que a vida é feita pra que nós possamos conquistar a nossa felicidade íntima Um dia conquistaremos Hoje nós conquistamos essas felicidades periféricas como diz Rodem Mas um dia teremos a felicidade integral E aí será maravilhoso Está entrando no ar o programa A Consolação de Jesus Este programa que tem por objetivo O estudo do Novo Testamento À luz da doutrina espírita Nosso programa vai ao ar Todos os sábados Das nove às nove e cinquenta e cinco Com reprises às terças-feiras De dezesseis e trinta Às dezessete e vinte e cinco Temos aí os nossos companheiros Renato Souza Leopoldo Pio Fabiano Araújo Henrique Parente Pra nos ajudar a compreender melhor O que está no Novo Testamento Que foi escrito a partir da experiência com Jesus E de tudo aquilo que ele nos ensinou Ensinou pra cada um daqueles que estavam à época com ele E ensina-nos até hoje Porque o seu evangelho é vida É vida Não morre nunca E eu convido a todos vocês que possam nos ajudar Mandando seus comentários Para o WhatsApp Vinte e um Nove oito quatro cinco nove Trinta e nove cinquenta Nove oito quatro cinco nove Trinta e nove cinquenta É o WhatsApp do programa A Consolação de Jesus Bem, vamos à leitura de hoje Nós vamos repetir o tema Que nós abordamos na semana passada Que é a cura da mulher hemorroíça E a ressurreição da filha de um chefe Que a gente sabe que é Jairo Está no evangelho de Jesus Segundo Mateus Capítulo nove Versículos Dezoito a vinte e seis Vamos então à leitura Enquanto Jesus lhes fala Falava sobre essas coisas Veio um chefe E prostrou-se diante dele Dizendo Minha filha acaba de morrer Mas vem Impõe-lhe a mão E ela viverá Levantando Jesus O seguia juntamente Com seus discípulos Enquanto ia Certa mulher que sofria De um fluxo de sangue Fazia doze anos Aproximou-se dele por trás E tocou-lhe a orla Da veste Pois dizia consigo Será bastante Que eu toque A sua veste E ficarei curada Jesus Voltando-se E vendo-a Disse-lhe Ânimo Minha filha A tua fé Te salvou Desde aquele momento A mulher foi salva Jesus Jesus ao entrar Na casa do chefe E ver os flautistas E a multidão Em alvoroço Disse Retirai-vos Todos daqui Porque a menina Não morreu Está dormindo E caçoavam dele Mas Assim que a multidão Foi removida Para fora Ele entrou Tomou-a pela mão E ela se levantou A notícia Do que aconteceu Espalhou-se Por toda Aquela região É isso Meus queridos Amigos e irmãos Como disse Estamos repetindo O tema Da semana passada Porque Nós recebemos Uma mensagem Da nossa irmã Júlia Araripe De São Gonçalo Dizendo o seguinte Boa tarde Eu fiquei com uma dúvida Sobre a passagem Da hemorroíça O evangelho diz Que saiu Uma virtude De Jesus Está No evangelho Segundo Marcos Capítulo 5 Versículo 30 Então Eu acho A Júlia Continua Na minha concepção Apesar de Grande fé Da mulher Da grande fé Da mulher Foi a energia De Jesus Que a curou Talvez o fluido Vital de Jesus Gostaria que vocês Me esclarecessem Melhor esse ponto Fiquei em dúvida Na discussão De vocês Devo dizer Que adoro O programa E escuto Toda semana Obrigado Pelo programa E ela assina Júlia Niterói Aqui estava Júlia de São Gonçalo Júlia Mas tá bom Vou fazer a correção Aqui no meu celular Então Nós resolvemos Repetir O tema O mesmo tema Porque como Nós já dissemos Nós não temos Nenhum compromisso Com acabar logo O estudo Não O nosso compromisso É de compreender Cada passagem E muitas coisas Com certeza Nós não vamos abordar Porque há muitas nuances Há muitos detalhes Que vêm nos ensinamentos De Jesus Que nós ainda não temos Maturidade Para compreender E aí realmente Nós precisamos Amadurecer mais Para um dia Voltarmos ao mesmo tema Para então Compreendermos Com base no que A Júlia Nos falou Eu vou abrir agora Para os nossos irmãos Que vão comentar O assunto E trazer A visão espírita Claro Na sua ótica Para que nós Possamos Estudar melhor Esse ponto De hoje Tá bom Então vamos ao estudo Pois é João Foi muito bom Você trazer de novo Esse tema Para a gente Dar continuidade Porque tem muita coisa Para se falar A respeito Dessa passagem Do Evangelho de Jesus Segundo Mateus Capítulo 9 Versículos 18 a 26 Temos muitos detalhes Temos muitos detalhes Muitas coisas Nas entrelinhas Que precisam ser ditas Que precisam ser elucidadas Não é? E que bom Que a nossa irmã Júlia Tá participando Conosco E está Também deixando Seu comentário Seu posicionamento Fazendo com que A gente possa Se aprofundar Ainda mais Não é? No entendimento Segundo a doutrina espírita Dessas passagens Tão importantes Não é? Do Novo Testamento Há de se lembrar Que Duas coisas importantes Não é? No segundo momento Não é? Em que você Ouve Em que você lê A passagem Não é? O segundo momento Seria A filha de Jairo Não é? Nesse momento A gente observa Que há A presença De Jesus Pela vontade Dele Não é isso? Há a presença Dele lá Né? Com uma Consciência Então há o que? Há uma proximidade Também De todo O seu magnetismo E que Com certeza A gente já falou Isso aqui Em outros programas Né? Através do seu olhar Através Da sua fala Através de algum gesto Das suas mãos Né? Sem dúvida nenhuma Virtudes Saem Em favor Daquele Que está Do menos Favorecido Digamos assim Mas no primeiro momento Que é o momento Justamente Da mulher Emorruíça E que a nossa irmã Chama a atenção Né? Ele não há Não há A intenção Dele Em Fazer Aquilo Olha a diferença Portanto não há Imposição De mãos Ele não Fala Com ela No sentido De Querer Deixar Sair Dele Essa virtude Para que pudesse Ajudá-la Auxiliá-la De alguma forma Não Não há Nenhum Movimento Nesse sentido Isso ocorre Depois Quando ele Sente Que uma virtude Saiu dele E a gente Encontra a explicação Na Gênesis Né? Os milagres Tá lá Capítulo 14 15 Né? Tá lá Na Gênesis É Pra gente ter Todas as explicações De que a fé Dela Movimentou Tudo isso A fé Dela Contribuiu Muito Para que justamente O que a nossa irmã Falou Movimentasse Esses fluidos Não é? E saísse dele Um fluido É Capaz De levar A ela A cura Que ela Tanto Desejava Do fundo Do coração Dela Do seu Mais profundo Ser Tá? Mas vamos deixar aqui Que outros irmãos Vão trazer também É Mais passagens Aí A respeito É Dessa Né? Dessa colocação Do evangelho Segundo a doutrina espírita Tá? Eu gostaria de fazer um link Aqui Se me permitem Porque nós estamos No setembro amarelo Não é isso? Então é um mês Onde a gente encontra Aí Todo um trabalho De Chamar a atenção De todos nós Né? Para a prevenção Do suicídio Eu Estive Fazendo Uma preeleção Na casa Onde A gente Trabalha Né? Mediunicamente Lá no posto Espírita de Caridade Biserra de Menezes E nessa preeleção Eu trouxe como exemplo Justamente Esta passagem Para a gente Estabelecer Um limite Né? Então Olha só o caso A mulher A mulher hemorroíça Tantos anos Passando por Aquela situação Tantos e tantos anos Passando por Aquela situação Né? E o caso Da filha de Jairo Que dormia Apenas E naquela ocasião A ciência Não tinha Tanto conhecimento Das questões Ligadas A letargia E outras Coisas Mais Né? Então Jesus diz O seguinte Naquele momento Né? Da filha de Jairo Que nós falamos De morte E ele não Ele fala De vida Então Eu usei como exemplo Isso na nossa Preleção Justamente para mostrar Um momento Onde a gente Se encontra No limite Não aguento mais E nesse momento Em que você Não aguenta mais A doutrina espírita E o mestre Jesus Né? Tem para você Todas as possibilidades De renovação Todas as possibilidades De você renovar O fôlego De renovar As forças E de seguir Em frente Porque quando ele diz Que ele fala De vida Não é? Nós precisamos Estar muito Atentos a isso Sabemos que é difícil Porque quem está Nesse momento É difícil Através de um problema Através de uma perda Através de uma situação Que parece Não ter solução Né? A gente sabe que É difícil A pessoa sair Da depressão E tudo mais Mas que a gente Possa levar Sempre essa palavra Mostrar sempre Esse caminho Que é o caminho Que é o caminho Da consolação Através das explicações Da doutrina espírita Através desse mestre Desse grande Rabi da Galileia Que é Jesus Né? O nosso consolador Tá? É... Que a gente possa Segui-lo E seguindo Com certeza Se não nos livrarmos Né? Do problema De imediato Sem dúvida nenhuma Vamos ter Com certeza Aprendizado suficiente Para podermos Superar a nós mesmos E convivermos De uma forma Diferente Sempre com esperança Renovada Sempre com foco Sempre com fé Sempre com ele A nossa frente Sempre Os braços dele A nossa frente Abrindo o caminho E iluminando Cada vez mais Os nossos olhos A nossa visão E o nosso porvir É muito bom Ouvir o Renato Iniciar essa discussão Pelos pontos Que ele levanta E que ajudam Acredito A esclarecer A nossa ouvinte A Júlia E ao mesmo tempo Traz um tema novo É... Ou melhor Uma questão Que muitas vezes A gente acaba Se esquecendo De falar Que é o problema Do suicídio Que não é apenas Um problema individual Mas é um problema social Especialmente Na contemporaneidade E eu queria Fazer esse comentário Aproveitando E talvez Aprofundando Os pontos Que o Renato Também colocou Bom Em primeiro lugar Respondendo Também a Júlia É importante Muito importante O que O Renato Colocou A respeito Da nossa Atitude mental É... Ninguém aqui Tem dúvidas Da perfeição De Jesus E de que Jesus Naquele momento Representava Virtude No seu sentido Mais profundo Inclusive O tema Da virtude De Jesus É muito importante Quando a gente Estuda a ideia De virtude Em Jesus Nesse trecho Citado pelo João A gente percebe Que a virtude Tem a ver Com a fé Com a esperança E com o amor Se vocês preferirem Com a caridade Exatamente Essa virtude Que pode sim Representar O que nós Espíritas Chamamos De fluido Vital É... Existem algumas Traduções Desse trecho Citado É... Pelo João Que está lá Em Marcos E que ao invés De traduzir Virtude Por virtude Traduz Virtude Por poder Mas que me parece Uma tradução Não muito correta É... O que está em jogo Aí é a perfeição De Jesus Não é o poder É a sua capacidade De estimular A fé De estimular A esperança E de estimular O amor Na mente E no coração De todos os encarnados E desencarnados Que queiram Realmente Se conectar Com ele Ou seja A grande questão É a sintonia Que essa mulher Conseguiu desenvolver A partir Muito provavelmente Da sua atitude mental E da sua reforma íntima E é como o Renato Muito bem lembrou Lá na Gênesis De Allan Kardec No capítulo 15 Nas partes 10 e 11 Nós temos uma explicação Para você Júlia Porque lá na parte 10 Chamada perda de sangue Na verdade Esse trecho Do capítulo 15 Que se chama Milagres do Evangelho Essa sessão Se chama Curas E na parte 10 Kardec Cita Marcos Capítulo 15 Versículos 25 a 34 Que foram exatamente Citados pelo João No programa anterior E também no programa De hoje E logo após Na parte 11 Kardec explica E aqui É uma tradução A minha tradução É a seguinte Conhecendo em si mesmo A virtude Que dele saíra Ou seja Jesus Conhecendo em si mesmo A virtude Que dele saíra Se voltou No meio da multidão E disse Quem me tocou As vestes Seus discípulos Lhe disseram Vês a multidão Te aperta De todos os lados E perguntas Quem te tocou E logo após Marcos conclui A mulher Que sabia O que se passara Em si Tomada de medo E pavor Veio lançar-lhe-se Aos pés E declarou Toda a verdade Ou seja Fica muito claro Que a mulher Tinha consciência Daquele Da importância Daquele momento E ao mesmo tempo Uma certa consciência Da sua atitude Mental positiva Por conta Da presença De Jesus E é por isso Que Jesus diz Minha filha Tua fé Te salvou Vai em paz E fica curada Da tua enfermidade Kardec diz então Que as palavras De Jesus Conhecendo em si mesmo A virtude Que dele saíra Exprimem Um movimento Fluídico Que se operara De Jesus Para doente Ambos Experimentaram A ação Que acabara De produzir-se Nota-se Que o efeito Não foi provocado Por nenhum ato Da vontade De Jesus Não houve Magnetização Nem imposição Das mãos Bastou A irradiação Fluídica Normal Para realizar A cura Ou seja A própria aura Digamos assim De Jesus Já produziu A cura Sem que ele Precisasse Ter a sua Vontade Ou a sua Consciência Focada Nas dificuldades Daquela mulher E aí Kardec A nossa amiga Júlia Conclui Dizendo o seguinte Mas por que Essa irradiação Se dirigiu Para aquela Mulher E não Para outras Pessoas Uma vez Que Jesus Não pensava Nela E tinha A cercá-lo Uma multidão É bem Simples A razão Considerado Como matéria Terapêutica O fluido Tem que atingir A matéria Orgânica Afim de repará-la Pode então Ser dirigido Sobre o mal Pela vontade Do curador Ou Atraído Pelo desejo Ardente Pela confiança Ou seja Numa palavra Pela fé Do doente Então Eu acho que Fica muito claro A posição De Jesus A perfeição De Jesus A sua virtude Mas fica muito Claro também Que é a presença De Jesus De um lado E especialmente A fé E a vontade Dessa doente É que realmente A curou E os nossos Ouvintes Podem evidentemente Fazer essa pesquisa Lá no capítulo 15 Partes 10 e 11 Desse capítulo Para que Vocês Possam ter Uma explicação Mais profunda Porque o texto Continua Ainda Dois parágrafos Nessa Sessão 11 Mas que Eu não vou Citar aqui Para não Ocupar muito Tempo Dos meus Queridos Irmãos Irmãos E ao mesmo Tempo Para estimular Os nossos Ouvintes A fazerem A sua Pesquisa Também Eu gostaria Só de Fechar O meu Comentário Lembrando Também A partir do Renato A importância De falarmos Do suicídio Porque o suicídio Ele é estudado Também Nas ciências Sociais Na sociologia E o que a gente Percebe É que o suicídio Muitas vezes É fruto Ou da falta Da presença Da sociedade Do cuidado Da sociedade Com relação A dos indivíduos Ou por conta De uma aderência Muito irracional De certos indivíduos Com relação A certos valores Sociais Que é o caso Por exemplo Dos terroristas Que acreditam Tanto em certos valores Ditos religiosos Por exemplo Que acabam Acreditando Que é Interessante Terminar Com a sua Vida Biológica Ou seja Num caso Ou no outro Seja por falta De amparo Seja por excesso De vinculação Com certos valores Sociais O que falta Na verdade É uma sintonia Com a espiritualidade É a falta É a falta De amparo É a falta De alento É a falta De compreensão Da importância Da nossa encarnação Ou da nossa vida Física Para a nossa evolução Moral e espiritual E fica aí Então A reflexão Para que os nossos Ouvintes Possam pensar Um pouco E para que os nossos Irmãos aqui Do programa Possam Também Fazer As suas participações Muito bem Renato Leopoldo Trazendo aí Essas reflexões Importantes Essa parte técnica Que a nossa irmã Júlia Nos proporcionou Falar E que muito bem Renato Abordou A Gênese Leopoldo Trouxe a leitura Aqui Do trecho Em questão E Também Principalmente Essa questão Trazida pelo Nosso irmão Renato E comentada Também Pelo Leopoldo Sobre o suicídio O setembro amarelo Que é O mês Dedicado A prevenção Do suicídio Muitas vezes Inclusive Nós olhamos Para uma pessoa Ela está rindo Ela está bem Ou aparentemente Bem Mas no fundo Ela está Numa tremenda Depressão Algo Que realmente Pode arrastar Para o suicídio Então nós temos Que ter muito cuidado Com relação Ao trato Com as pessoas E Hoje em dia Está muito banalizada A questão Da vida E nós então Precisamos Estar sempre Alertas E alertando As pessoas Ao nosso redor Sobre a questão Terrível Que é Do suicídio Bem Meus irmãos É isso Graças a Deus A Rádio Rio de Janeiro Tem um papel Fundamental Na prevenção Do suicídio Também E nós queremos Juntos Levar esse tema Essa abordagem E fazer Da melhor forma Possível Nós agora Vamos fazer Um pequeno intervalo Voltamos já já Mas você pode Entrar em contato Conosco Pelo 21-98459-3950 Que é o WhatsApp Do programa A Consolação de Jesus Estamos apresentando A Consolação de Jesus Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus Meus queridos amigos e irmãos Estamos de volta Com o programa A Consolação de Jesus E hoje repetindo O tema da semana passada Que é a cura Da mulher e bom raíça E a cura Da filha De um chefe Ou a cura Da filha de Jairo O chefe Da sinagoga E nós tivemos aí A participação Do Renato Do Leopoldo Nos trazendo Inclusive A questão Do Setembro Amarelo Que é muito importante Que nós estejamos alertas E o programa A Consolação de Jesus Traz esse tema Para que todos nós Possamos estar Bem atentos A tudo E a todos Ao nosso redor É importante Trazer isso Que é A vida Que é muito importante Todo tipo de vida É muito importante Então precisamos Realmente dar Valor A isso A questão A questão Trazida pelos nossos irmãos Com relação A lei de conservação Que está lá no livro Dos espíritos É fundamental Para que nós Entendamos Que só por sermos Espíritos Não quer dizer Que tenhamos que Desdenhar O corpo físico Não Pelo contrário Precisamos E muito Conservar o corpo físico Que é um instrumento divino Para que nós possamos Dar continuidade Aquilo que viemos fazer Aqui no planeta Terra Mas o programa Tem que continuar Vamos trazer O nosso irmão Henrique E depois a Fabiana E nós não podemos esquecer Que o programa Vai ao ar Todos os sábados Às nove horas da manhã Com reprises Às terças-feiras Dezesseis e trinta Vamos ouvir então Nosso irmão Henrique Parente Queridos amigos Do programa A Consolação de Jesus E vamos nós aqui Outra vez Retomando aí O ponto de estudos E com essa proposta E questão Da nossa irmã Júlia De Niterói A respeito Da cura Da hemorroíça Muito interessante Realmente Queridos irmãos Ouvindo os comentários De todos Do Renato Do João Do Leopoldo Que trouxe aqui A apreciação De Kardec Em Agênese Lá no capítulo 15 Nos itens Dez e onze A respeito Especificamente Desse caso Dessa situação Porque são duas Formas de cura Diferentes Que temos Nessa passagem Do Evangelho Segundo Mateus A filha Do chefe Na sinagoga E Também A mulher Que sofria Do fluxo de sangue Há muitos anos Que é o caso Da questão Da nossa irmã Júlia Nessa nossa Conversa A respeito Desse tema Na repetição Aqui da semana Porque é um tema Muito interessante Palpitante Que envolve a questão Das curas Que Jesus Realizava E próprio Jesus Falava que nós Também éramos capazes De realizar obras Mas que era preciso Estar integrado Nesse processo De autoconhecimento No caminho do bem Compreender As potências Da alma humana Coisa que Maravilhosamente O Leão Deni Trabalha também Naquele livro O problema do ser Do destino Que foi acrescentado Depois O da dor E Que fala Desse potencial Das almas humanas Porque somos Filhos de Deus E temos Por herança Esse poder Mas que vamos Aos poucos Desenvolvendo Mas precisamos Da ajuda Uns dos outros Nesse sentido Para que a gente Desperte em nós Esse sentido maior Assim como os discípulos De Jesus Foram aprendendo Desenvolvendo A capacidade De auxiliar Os outros A cura Das outras pessoas Porque tinham Essa energia Em si mesmo O tal fluido vital Que é uma variação Do fluido Universal Que são assuntos Profundos Que envolvem Essa relação Do espírito E da matéria Então aqui Já muito bem Comentado Pelos nossos irmãos A respeito da cura Da mulher Hemorroíça Que pela fé Dela Ela exerceu Um poder atrativo De uma virtude Que saiu Do próprio Jesus Ele emanava A perfeição Ele é um Co-criador Como ele mesmo Disse A respeito Do processo De integração De evolução Das almas Que existem Nesse planeta Ele é responsável Pela evolução Por estimular A evolução De todas Essas almas De milhões E milhões De almas Ele disse Certa vez Tem outras ovelhas Que não são Neste redio Convém também Conduzir Essas Então a gente Vê que Jesus É um co-criador Ele está presente No mundo O planeta Da terra Em tese Foi feito Por ele É claro Claro que entendemos Que por Deus Que é o criador De todas as coisas Mas que através Desses espíritos Como Jesus Espíritos puros Deus atinge Seus objetivos E através De espíritos Que ele criou Que atinge A perfeição Facilita Para aqueles Que estão Menos evoluídos Compreender Toda essa ação Então Jesus Ele é o co-criador Desse planeta Terra Como disse O apóstolo João Ele estava no mundo O mundo foi feito Por ele E o mundo Não o conheceu Então Jesus Como espírito Ele conhecia Todas as coisas O estado dele De identificação Com o criador Ele conferia Todo esse poder Como ele mesmo fala Todo poder Eu tenho Sobre o céu E a terra Então a minha vida Eu posso tomá-la E retomá-la Então curar Era uma das questões Que ele podia realizar Mediante a necessidade Evolutiva das pessoas Nesse caso Da mulher Do fluxo de sangue É ela quem se curou Através do poder de Jesus A força atrativa Dela Através do que a gente chama De fé Atraiu Essa Essa virtude Do mestre Jesus E a curou Instantaneamente Como Kardec Também trabalha Nesses mesmos capítulos Aqui O capítulo 15 Já citado Da obra Gênese E também O capítulo 14 Falando a respeito Das curas E outras questões Que envolvem Esse tema Assim também A situação Da filha Do chefe Da sinagoga Em que Ali Ela é curada Pela vontade De Jesus Mas ela não Estava morta Ela estava Num estado De letargia Como o próprio Kardec Define Nesse capítulo 15 E a Gênese Lá no item 37 E trabalha A questão No item 38 Era um quadro De letargia Uma suspensão Dos sentidos Que dava a impressão Da morte Era uma morte Aparente Jesus restaura Isso Restabelece Essa comunicação Do espírito Do corpo E devolve A vida ativa Aquela jovem E ali ele resolve A situação A partir dessa Circunstância Existem muitos Outros casos De letargia De catarepsia Contados Tanto no evangelho Quanto fora dele De pessoas que chegaram A esse quadro E conseguiram curar-se Outros Não Até chegaram Aí Na situação Da desencarnação Como também Relatados E E foram Verificar depois Por outros Através de outros Momentos Onde pode-se Confirmar Isso aí Então a gente Percebe que Os processos De cura Envolvem Essas questões Todas que estão Na vida Dos seres humanos E que a gente Pouco a pouco Vai aprendendo E está aqui No evangelho Contada pra gente Através Da linguagem Típica Do evangelho Mas que a própria Ciência hoje em dia Também estuda Esses aspectos Um trechinho Aqui no item 14 de Agênese Do item 32 Falando a respeito Das curas Diz Allan Kardec Os efeitos Da ação fluídica Sobre os doentes São extremamente variados Segundo as circunstâncias Esta ação É algumas vezes Lenta E reclama Um tratamento Seguido Como no magnetismo Comum Outras vezes É rápida Como uma corrente elétrica Há pessoas dotadas De tal poder Que operam Sobre certos doentes Curas instantâneas Por uma só Imposição das mãos Ou mesmo Por um só ato De vontade Aqui a gente Dá uma pequena pausa E percebe exatamente O que aconteceu No caso da menina Jesus Com a sua vontade A despertou No caso da mulher Eremon Ruissa Ela Através Da fé Através desse canal De comunicação Ela atraiu É uma força Atrativa Atraiu A virtude De Jesus Esse fluido Vital Essa energia Como costumamos Muitas vezes Falar E ficou curada Instantaneamente Pela vontade Dela Ela exerceu O poder Da vontade E ativou Nela Esse canal De comunicação E alcançou A cura É maravilhoso Estudarmos Todas essas coisas Muitas coisas Ainda poderíamos Tirar daí Mas dentro Dos nossos limites Nós vamos ficar Por aqui Agradecidos Pela oportunidade Bem meus irmãos Todos os meus Companheiros De programa Já deram A sua visão Sobre o assunto Sobre O setembro amarelo Também Que é muito importante Que é o gancho Que a gente pegou Para poder falar Sobre esse assunto Das curas Que Jesus realizou Naquele momento E a gente teve Como os outros irmãos Já falaram Sobre Nós tivemos Uma pergunta De uma irmã Uma ouvinte Que pegou Marcos Que retrata A mesma passagem Que fala Sobre a mesma cura Que aquela mulher Que estava Já sofrendo Há 12 anos Daquele fluxo De sangue Ela ali Teve uma fé Porque era A única coisa Que ela poderia fazer Porque ela já Tinha tentado De tudo E Jesus Estava dando A oportunidade Para ela De Reestabelecer Aquela saúde De reestabelecer Uma nova chance De vida Para ela Naquele momento E ela apostou Todas as suas forças E fé Naquele momento E foi ter com Jesus E naquela multidão Ela pensou Se tão somente Eu tocar Na orla Das suas vestes Eu ficarei curada E ela Vai nessa intenção De fé E como já falamos Nos outros programas Nossos irmãos Nós sabemos Que quando a pessoa Recebe Essa graça É porque ela já Está pronta Para receber Ela já Está aberta E já fez Aquilo que ela Precisava fazer Para poder Vir ao encontro De Jesus E receber aquilo Que ela estava Precisando É Jesus não consegue Chegar até nós Se nós não dermos A abertura E a condição Necessária Para que ele entre A espiritualidade Também não tem Como fazer Aquilo que nós Não damos A devida A abertura Para fazer Então naquele momento Ela Com a tamanha fé Que ela teve E aquela Quando ele fala Que uma virtude Saiu dele É porque É porque naquele momento Fluidos De cura Passando Para ela Que com certeza Ela também recebeu E ela também sentiu Naquele momento Ela ficou curada E nós Nós vemos aí A questão Do setembro amarelo A questão Do suicídio Que nós Temos que ficar Bem alertas Meus irmãos Não só com a cura Do 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 nosso emocional Mas também Do nosso físico O nosso corpo É um instrumento Nosso corpo É por onde O nosso espírito Vive É por onde São canalizadas As mensagens Espirituais Para que possamos Viver uma vida melhor E ajudar os nossos Irmãos de caminhada Então é muito importante A gente também Se preocupar Com os nossos Irmãos Dar o acolhimento Necessário Ter ouvidos Atenção Se preocupar Às vezes Um bom dia Faz diferença Na vida de uma pessoa Às vezes Você mandar Uma mensagem Perguntando Como ela está Faz diferença Na vida dela E como Nós podemos Ajudar as pessoas Que estão passando Por esse momento Difícil Que é uma depressão Que não é uma coisa Que é falta de fé Que não é falta de Deus Estamos passando Por muitas turbulências No nosso planeta Muitas dificuldades E precisamos Estar sempre unidos Buscando Levar sempre uma palavra E restabelecer A nossa fé E a nossa ajuda Mútua Porque um dia Eu estou precisando Um dia O meu irmão do lado Está precisando E juntos Nós vamos levantando Uns aos outros E sempre pensando Que Jesus E a espiritualidade Está sempre Ao nosso redor Para nos ajudar Nos momentos Que mais precisamos Verdade 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 Fabiana Henrique É muito importante Que nós tenhamos Essa visão Essa visão Da caridade Não apenas A caridade Que nós Conseguimos fazer De distribuir Uma comida Uma roupa Enfim Fazer com que as pessoas Não tenham Tantas e tantas Dificuldades Materialmente falando Mas a principal Das caridades Que é A nossa reforma íntima Nossa melhoria interna A partir do momento Que nós nos melhoramos Que nós Refazemos O nosso íntimo Nós começamos A sermos Verdadeiramente Caridosos Porque A partir do momento Que nós nos transformamos Moralmente Nós começamos A ser Automaticamente Caridosos Automaticamente Melhores Para com as pessoas Que nos rodeiam Nós Fazemos um trabalho Muitas vezes Inverso Nós queremos Praticar a caridade Ir levar comida Para quem tem fome Isso é importantíssimo Com certeza Mas esquecemos Que dentro de nós Precisamos fazer Esse trabalho E Às vezes Quando nós Automaticamente Vamos nos tornando Melhores Nós temos Essa visão De olhar Para um irmão Que está necessitando Um irmão Que está necessitando Realmente De um ouvido De um ombro amigo De um carinho De uma Uma forma De impulsão De fazer Com que ele Avance Com que ela Avance Com que ela Não tema Siga adiante Não temas E não olhes Para trás Não diz assim A música É isso Com a nossa Transformação Nós vamos também Ajudando as outras pessoas Porque as pessoas Nos observam Elas veem O nosso exemplo Por vezes O nosso exemplo É muito comum Ainda Nós ainda Estamos muito longe De sermos Espíritos Bons Que dirá Sermos Espíritos Puros Como é Jesus Mas As pessoas Nos observam E nós Quando Nos modificamos Intimamente Nós mostramos Para as pessoas O quanto Nós Podemos Realmente Modificar O nosso íntimo E ao modificar O nosso íntimo Servimos Como disse De exemplo Para eles Quando nós Estamos Numa roda Amigos E as pessoas Muitas vezes Olham Pelo prisma Negativo E você Não tem Um olhar Positivo Um olhar Realista Com otimismo Ou seja Nós Darmos Uma cor Mais alegre Para aquele bate-papo Nós podemos Em qualquer lugar Pregar o evangelho Mas não precisamos Nem falar No versículo Da bíblia Nem falar Dos Dos itens Das questões Do livro Dos espíritos Nada disso Não temos necessidade Disso Nós podemos Simplesmente Falar de coisas Boas Coisas fundamentais Que muitas Pessoas Acham banais Até Mas não tem problema Pode me achar Bobo Pode me achar Piegas Etc E tal Eu vou Fazer Sempre Um olhar Eu vou ter Sempre um olhar Positivo É isso que importa Que nós tenhamos Esse olhar positivo Que nós tenhamos Essa vibração Boa É tão bom Quando alguém Chega para a gente Fala assim Poxa Você tem uma energia Tão boa É tão legal É claro que nem sempre Nós estamos com essa energia Boa Muitas vezes A gente não está legal A gente está para baixo Mas aí temos que Fazer um esforço Para realmente Nos melhorarmos E termos Esse astral Melhor A cada instante Bom Meus irmãos Nós então Vamos anunciar O próximo tema Da semana que vem É a cura dos dois cegos Que é O Está no evangelho De Jesus Segundo Mateus Capítulo 9 Versículos 27 A 31 Esse é o tema Da semana que vem E agora estamos Terminando o nosso programa Vamos agradecendo E pedindo Para que todos Agora Nos concentremos Pensemos em Jesus Pensemos em Deus E nos bons espíritos Para fazermos A nossa prece De encerramento Do programa A Consolação De Jesus De hoje Querido Mestre Jesus Mais uma vez Senhor Temos a agradecer A Ti Mestre Agradecer-te O carinho O amor A compreensão A coragem Que Tu nos Incentiva A ter Mostrar que Nós temos Toda capacidade Realmente De nos superarmos De conquistarmos Tudo o que nós precisamos Quando Tu disseste Senhor Tudo o que quereis Pedir ao meu Pai Em meu nome E Ele Vos atenderá E aí lembramos Que pedir em Teu nome Senhor É pedir essas coisas Coragem Força Sabedoria Discernimento Sabendo que Nós vamos ser tentados Sim Mas temos que resistir Essa força Para resistirmos Às tentações Tudo isso São coisas Que certamente Em Teu nome Devemos pedir Obrigado Senhor Obrigado por termos Essa possibilidade De conhecermos O Teu Evangelho Conhecermos A Tua Doutrina Espírita Obrigado por tudo isso Jesus E por muito mais Que nós nem sabemos Que Tu fazes por nós Mestre Senhor Um dia Quando nós Estivermos Juntinhos A Ti Nós não teremos Palavras Para Te agradecer Para Te agradecer Porque são tantas As benesses Mestre Que nós não temos Capacidade realmente De Te agradecer Mas nesse instante Senhor Nós Te agradecemos Sim Por absolutamente Tudo O que Tu Fazes por cada um De nós Que nós Estejamos contigo Jesus Agora E para Todo sempre Mestre Que assim seja Senhor Jesus E graças a Deus Terra Planeta do Senhor Jesus Todas as almas Ele conduz A encontrar a paz Apedrando os nossos Corações Através das provas Respiações Pouco a pouco Evoluir Viver Seu evangelho Dia a dia Levando a sabedoria Do Cristo De Deus Amamos nós Irmãos Errantes São tantos Os que estão Distantes De você Cristo Jesus Mais um Vasco Em breve Jesus Dará Jovem e trigo Juntos Não poderão Continuar Pois a terra Não será Mais de provas E expiações Pois aqui Só poderá Continuar O rebanho Único Único Que seja feita Tua vontade Jesus Muitos guardam Este dia Com amor No coração Que semeou O teu amor Poderá continuar Aqui No teu planeta Regenerado Regenerado Regenerado